Bate forte meu coração E eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte Só esse caminho Bolsonaro Muda Brasil, muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro É isso aí né pessoal, vamos mudar o Brasil Vamos mudar com Jair Messias Bolsonaro Que até no nome dele já tem Messias né Então eu posso dizer que é o nosso Messias Não endeusando ele Mas é um nome forte E vamos lá gente Vamos votar nele Vamos tentar mudar o Brasil Quem não gosta Eu peço que pesquise sobre ele Não no jornal convencional Mas pesquisem A vida dele O que ele fez Os projetos dele Que não passa no congresso Por causa da esquerda Que infelizmente Ainda tá grande E que a oposição dele Que ele é de direita E a esquerda E a esquerda E o centro ali Barro Os projetos dele Já pra Com pretexto de dizer que ele não tem nenhum projeto Mas ele tem Se eu não me engano É bastante Acho que Passa dos 50 projetos Né E Então vamos lá gente Vamos votar Eu tô fazendo campanha Uma estrutura Por trás disso Né Pra legalizar O armamento Pro Pai da família Pra mãe da família Quem quiser Né Claro não bandido Né Quem tem passagem Pela polícia Não vai ter Questão da arma Né Mas esse é um dos projetos deles Né Também a castração química E Mais algumas outras Aí Né E Então vamos lá gente Vamos pesquisar sobre o cara Vamos votar nele Eu Assim É o único que eu vejo Que vai mudar o Brasil Né Se não mudar Pelo menos vai botar nos trilhos Né Claro Precisa de 4 anos É muito pouco Pro estado que o Brasil tá Né Mas eu acredito que 4 De repente ele se elege Aí Né Faça uma boa É Candidatura E E Uma boa presidência Um bom mandato Né E Põe o Brasil Devoto nos trilhos Né E outra Se não votar no Bolsonaro Vai votar em quem Na Na Marina Que Pai de 4, 4 anos No No Boulos Que Que Só quer Vai Invadir Aí Né Capaz De É Capaz Até De De Deixar o Brasil Maior Invadindo Os outros Os outros Países Aqui de roda Né Que Só sabe Invadir Tem Aécio Tem Outros Aí Tem o Cabo Da Solo Que Né Vai Ficar Como ele me Falou Num Debate Vai Uma semana Vai Louvar Deus Não Que eu Seja Contra Né E Outra E na Próxima E na Outra Semana Ele vai Chamar Todos Os Trabalhadores Pra se apresentar Num Numa Como é que diz Num posto policial Mais perto Da Mais perto E não Disso Por que Não Entendi Trabalhador Civil Se apresentar Num posto Militar E Outra Ele não É Militar Ele é Bombeiro Salva a vida Se não me Engano Bom Mas Vamos Então se Voltar Nesses Aí O Brasil Vai Acabar Então se O Brasil Vai Acabar Vai Afundar Vamos Voltar Em Bolsonaro Também Se o Cara Não Arrumar Vai Afundar De Qualquer Modo Né Se Afunda Sem Eu acredito Que Votando Bolsonaro Não Vai Afundar Mas Só Tem Dois Caminhos Então Vamos Escolher O caminho Da Direita O caminho Já Diz Até Bolsonaro É De Direita Então Vamos Tentar Endireitar O Brasil Se não Endireitar Também Vamos Fazer O que É Pegar As Malhas E Sair Daqui Mas Eu Acredito Que Bolsonaro Vai Melhorar O Brasil É A Nossa Esperança E Vamos Lá E Hoje Vou Fazer Nosso Vídeo Então Hoje Um Quadro Novo Além Da Campanha Política Que Estou Fazendo De Graça Até O Final Das Eleições Todos Os Vídeos Que Eu Botar Até O Dia Sete De Outubro Todos Os Vídeos Que Eu Botar Aqui Eu Vou Botar Assim Uma Campanha Do Bolsonaro Que Queira Ou Não Queira No Caso A Plataforma Do Tube Eu Vou Por E Quem Gostar Gostou Quem Não Gostar Paciência É Aquele Negócio Que Eu Falei Mas Um Quadro Novo Hoje Que É Tentando Né Porque Eu Não Sou Especialista Nisso Tentando Consertar E Reformar Algo Né E Tô Com Meu Capacetinho Aqui De Da Obra Quando Eu Trabalhava Na Construção Civil É Um Capacete Branco Não Fui Engenheiro Nem Nem Contra Mestre Nem Fui Apenas Um Auxiliar De De Auxiliar De Pedreiro Auxiliar De Ajudante De Pedreiro Né E E Como É Que Se Diz Faz Tudo Né Na Obra Faz Tudo É Conserta Algumas Coas Carrinho De Mão Lubrifica Maquinário Né E Ajuda Né E É Isso Aí Então Eu Usava Esse Capacete Branco Com Essa Lista Vermelha Aqui Né Né E Pra Diferenciar Né Bom Mas Isso É Uma Questão De Obra Aí Né Então Vamos Vamos Consertar Aqui O Nosso Rádio Né Ele É Um Rádio Paraguai Né Uma Caixa De Música Como Dizem E Ele Tem Uma Antena Ele 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 Funciona Propaganda Paraganda Paraganda Nativa De Graça Né Mas Tudo Bem É Uma Rádio Que Eu Gosto Né Esse Rádio Zinho Aqui Ele Tem Um Ano E Na Comprei Na Virada Do De 2016 Para 2017 É E Eu Tinha Um Outro Menor Zinho Né Que Eu Estraguei Tive Três Né Eu Tive Esse Aqui Que É Um Radio A pilha Né Que Simplesmente Parou De Funcionar Né Eu Como Não Entendo De Radiologia Né E Claro Radiologia Não É Essa Área Né Mas Não Entendo De Eletrônica Né Não Consegui Arrumar E Eu Acho Que Ele Queimou Alguma Coisa Deve Ser Pouca Coisa Porque Se Botar Uma Pila Ele Liga Mas Só Não Fala E Aí Eu Tive Um Outro Né Uma Igual Essa Que Só Porei Menor Né Que Eu Levava Para o Serviço E Uma Vez Faltou Luz Lá E O Rádio Era Bateria 5 Volts Eu Por Via Das Dúvidas Liguei Ele Também Para Ele Funcionar Então Isso Foi Né Na 31 31 De De Dezembro Né É 31 De Dezembro E No Mesmo De 31 De Dezembro Passei Nos Camelô E Comprei Esse Aqui Né Ele Tem Aqui Umas Como Como Olhar Para O Serviço Né Então Eu Botei Essa Fita Aqui Né Ele Não Pode Ter Luz Né Porque É Bom Ficar No Escuro Mas Ele Tem Essa Tem Outro Aqui Do Lado Igual Né Aí Ele Tem Uma Luz Só Que Eu Não Quis Desligar Porque Né Deixar Original Assim Bota A Fita Aqui Já Era Mas Esse Rádio Aqui Ele Quebrou A Antena Quebrou A Antena E Eu Quero Trocar Antena Porque Tem Lugar Que Precisa Antena E Não Pega E Aí Eu Achei Esse Aqui Que Eu Já Tinha Como Eu Guardo As Coisas Até Mesmo Para Isso Essa Aqui Antena É Bem Maior Pega Bem Mais E Tá Bom E Às Vez Eu Pego Essas Antenas Aqui Também Para Para Ter Porque O Sinal Aqui Às Vez Fica Rui Então Vamos Lá Vamos Trocar Tentar Trocar Porque Essa Aqui É Mais Fina Tentar Trocar Antena Desse Rádio Aqui Então Vamos Lá É Um Quadro Novo Vamos Fechar Aqui Porque Tá Frio Eu Gosto Do Inverno Mas Ficar Na Cama Não Ficar Aqui Então Ah Esse Rádio Aqui É Bom Porque Ele Tem Entrada Para Pilha E Tem Entrada E Tem Para Ligar Na Luz E Dentro Dele Já Tem Uma Bateria Não Vou Ligar Para Fazer Propaganda Nativa Então É Então Ele Sem Bateria Ele Funciona Por Cinco Hora Já Com As Pilhas Eu Sei Porque Eu Nunca Botei Pilha Então Vamos Ver Então Gente Eu Tenho Kit Aqui Da Chave Tizinho Bom Aqui Botar Aqui Uma Filha E Vamos Abrir Ele Não Tem Abertura Né Pelo Pelo Pra Mexer Tem Que Tirar Os Fones Que É Uma Caixa Que Não Tem Abertura Eu Já Abri Ele Antes Pra Ver Como É Que Funcionava E Fechei Né Pra Ver Até Mesmo Porque Ele Funcionava Sem A Bateria Sem Se Tinha Uma Bateria Dentro Dele Comprada Eu Achei Estrela Nunca Tinha Visto Isso É É Uma Bateria Colada Bateria Não Uma Antena Colada Por Enquanto Tá Sendo Fácil Já Descolhei Ela Já Soltei Tomara Aqui Aqui Isso Aqui Era A Cola E Aqui É O Fio Tá Vamos Deixar Esse Aqui Que Eu Já Me Preocupava Essa Aqui Porque Tá Funcionando Né E Agora Vamos Nesse Outro Aqui Esse Vai Vai Ser Mais Mais Fácil Não Usa Nem Abrir A Carcaça Dele Só Vou Tirar Aqui Essa Antena Aqui Ou Parafuso Já Soltou Ali Ó Isso Aí Eu Faço Mas Eu Vou Abrir A Carcaça Porque Eu Lembrei De Uma Coisa Aqui Dentro Da Carcaça Dele Tem O Fiozinho Da Antena O Fiozinho Da Antena Não É Do Mesmo Jeito Da Outra Podia Ter Um Grampo Né E Agora Vamos Voltar Aqui Pro Nosso Tem Que Puxar Aqui O Navelle Plástico Seco Eu Não Quero Forçar Demais Por Causa Da Aquela É Papelão Então Não Quero Quebrar Que Não Adianta Fazer Um Vídeo Arrumando E Tentando Arrumar E Acabar Estragando Então Quero Estragar O Minimo Aqui Para Poder Usar Não Adianta Eu Eu Vou Trocar A Ponta De Novo O Bônus A Já Aqui Tem Filho Já Defendo Isso Vai Troca No Lê Que Tup Seza Vamos ver se Continua funcionando Aí Ai a chave testa Também só Lembre que eu não posso bater Senão estraga o fusível Vamos ver se Vamos ver se Demorado Vamos ver se 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 Não vai chegar a fazer Moda Miguelão Que nem a gente diz Aqui no sul Que é Alá louco É De qualquer jeito Tudo tem um projeto Tudo tem um projeto Tudo tem um projeto Para aí ficar dançando Vai ficar dançando a A A Antena E Eu não quero que ela fique Floxa Até mesmo porque Que dá interferência Vamos pegar e passar um fita isolante aqui Na borda da Primeira Primeiro lanço de antena Não sei se é esse nome Mas Passar para aqui Não interfira na 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 Outra Não tem perigo de isolar a antena Porque é só uma parte E Está isolada por fora Vamos ver Vamos ver Que coisa Que coisa A gente passa mais Fita boa Fita dura Fita isolante é boa Dizem né Que é boa Quando ela Faz assim Ela não arrebenta fácil Né E Essa aqui é da Fama Tem da Tigre Tem da Outras aí Comprei não pela marca Mas só por Aí ó Mais uma volta de fita isolante Uma ou duas Comprei não pela marca Mas pela Pelo tamanho dela Que eu precisava fazer um Uma elétrica aqui em casa Com foto célula e sensor de presença E Ó Essa Diz que é da boa mesmo E ela tem que ter um tempo também Para não Isolar né Como é que é Isolar É Soltar a fita né Aí Uhum Tá no ponto Vou passar um pouquinho de De fogo na borda Que é pra ela Dar uma Derretida né Que eu não quero Vai dar um acabamento Mais bonito aqui Não é original Mas né Fazer o que Agora que tá o negócio né Vou usar esse parafuso Vou ver se Serve ali Não serve Vou ter que botar O O bagulho aqui Que eu não sei o nome Vou ter que botar de volta Ó Tinha uma Roela ali E duas Roela E duas Roela Acho que é Acho que é a Roela de Latão Acho que é Roela de Latão Acho que é a Roela de Latão E É complicado. Quando as peças são pequenas e o dedo é grande. O problema é achar que ela não tem imã na ponta. Vamos lá. Vamos lá. E isto, vamos ver agora aqui, vou ter que atortar ela para cá, até mais isso depois. Vamos agora botar aqui o fio da antena, fio bom cara, fio grande, com fogo que o fio é muito fino né, se eu passar a faca eu posso queimar ou cortar o cobre. Então, apenas aí, se eu estou dizendo, sem queimar o cobre e sem cortar o cobre. Não sei se é de cobre mas, até vou um pouquinho mais aproveitar bem o fio aqui, pretendo tão cedo ou talvez nunca mais mexer nessa antena aqui. É que a antena né gente, descuidar a antena ele já, ela arrebenta. E eu quero fazer um negócio diferente, o bom era soldar mas não tenho solda. Vou passar ela ali. Vou tentar passar aqui. Vou passar uma volta de efeito. Eu espero que não esteja interferência. Eu vou raspar o alumínio da antena que é para pegar. dar contato né. Sempre quando vai fazer um negócio com antena é bom limpar, passar um bom bril. Hoje agora é tudo digital né, não sei como é que funciona, mas as antenas sim é bom. Uma, uma, água, com ânsito legal. Então, vamos lá. Vamos fazer outro teste agora, vamos ligar de novo e vamos ver se está pegando. Vamos ligar de novo e vamos ligar de novo. Vamos ligar de novo. Vamos ligar de novo. Agora vamos pôr o parafuso da antena que é para grudar ela na caixa para não ter perigo de quando eu puxar ela soltar. Eu espero que seja aqui. Como é uma caixinha, uma espécie de papelão forte até, parece aqueles fundos de guarda-roupa. Então, não vou apesar nem furadeira, o peso da chave já, o parafuso com ponta já ajuda. Também tem uma chave boa, todas são boas, mas tem que ser a chave certa se não espana o cabeça do parafuso. Então, vamos lá. 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 É um parafuso longo, então mesmo longo ele torna pesado, a madeira é boa, o papelão é bom, acabou aqui, soltando ali o fio do alto-falante, mais ou menos. E aí? Então, vamos lá. Eu deveria usar uma lanterna, mas como eu não tenho, mais uma hora, aí, até bom porque daí resseca tudo por dentro, não dá perigo dele. Precisa ver se está passando. Então, quer dizer que não vai soltar a antena, bem certinho. Até para puxar aqui já para ver. Bem firme, mais firme que a antena do exército. Vamos puxar aqui para ver. Bem firme, mais firme que a antena do exército. Está louco. Aqui lá está amarrado, concordo. E aí, chegou no limite de um parafuso. Lá passou bem. Pena que vocês não possam ver. Agora que não está programado, mas aconteceu, vamos botar o alto-falante. Eu gosto de fazer assim porque como o fio é muito fino e o fio lá dentro é muito fino, se passar o estilete lá acaba arrebentando. Você podia fazer um pouco mais grosso, né? Nem sei a medida desse fio aqui. Deu. Vamos ver se vai funcionar. Entre a terra e o céu. Meu reiço. Entre a terra e o céu. Ah, se queimou. Ok, nós escutamos aí no posto 12 o Márcio Corrêa. Aqui no galope da semana, galope do dia pela nativa do Evandro Zamberlan. Dos que têm amigos. E depois do posto 11, nós escutamos Miguel Marques do Antônio Carlos Boeira e dele. Um rancho além do horizonte. Voltamos além dos comerciais. Segura por aí. Articolo, Riachuelo 18. E a hora? Doze horas e trinta e oito minutos. A indumentária gaúcha Articolo. Lá na loja do João. Riachuelo 18. Fone trinta e dois, vinte e três, cinquenta e oito, noventa e sete. Dezessete graus. Inovar Imóveis anuncia. Vence oitenta e nove hectares para soja em Vila Nova do Sul. Informações cinquenta e cinco, trinta e vinte e sete, vinte e oito, cinquenta e quatro. Soluções tecnológicas para sua residência ou empresa. Conecte soluções tecnológicas. Fone IWATS 99134. Tá pronto, vamos voltar de novo a fechar nossa radiola. Vamos fechar nossa radiola. Vamos fechar nossa radiola. Espero que os parafusos não estejam no lugar. Que eu já me perdi tudo aqui. Mas vamos ver. Vocês nem sabem o que me aconteceu ontem, ontem e ontem. Tava, saí de carro né. E passei numa lixeira e encontrei um ventilador. E eu como tenho, eu pego as vezes o ventilador para arrumar, para lubrificar né. E as vezes pego quebrado, as vezes pego uma coisinha que eu faço no verão assim, para desestressar né, pego dos vizinhos, pego dos parentes e as vezes eu pego uns quebrado né. Então eu passo ai na lixeira, vou na sucata, pego peça de ventilador quando precisa né. Então o ventilador eu nunca deixo passar assim né. Tendo peça, para tirar peça né. Fazer canibalismo como chama. Ai eu passei no, passei na lixeira um ventilador né. Ali na lixeira. E eu, ah vou pegar para tirar peça né. Tinha tudo né. Vou mostrar para vocês aqui. Ai, cheguei em casa, liguei ele e o motor deu um barulho né. O barulhinho dele, como estivesse funcionando. Só que aí eles não giravam. Falei, ah tá, deve ter queimado alguma coisa. Desmontei ele para tirar as peças. As vezes até eu preciso do ventilador na guarita né. Eu não vou levar o ventilador novo também para roubarem né. Então eu levo o ventilador velho. E ai abri ele, desmontei né. Tinha o que fazer, desmontei. E lubrifiquei e funcionou o ventilador. E o ventilador novinho, tá até aqui ó. Nem sujo tava. Nem sujo tava o ventilador. Acho que não tem um ano esse ventilador. Já eu tenho esse aqui da, que eu levava para guarita. né. Só o motor e a coisa. Também funciona. Dá a mesma marca. E cara, não vou levar um ventilador novo né. Que eu comprado né. E ganho o ventilador do lixo né. Bom. As vezes pessoas botam fora por mínima coisa. E esse aqui eu vou guardar porque ainda tem. Tem alto-falante. Eu posso usar em outro. Eu posso usar em outro. Outro lugar nos leds aqui né. Sempre. Sempre aparece para usar. E é isso ai gente. Então eu vou. Ficando por aqui. Ah. Mostro aqui. A antena. Novinho. Rádio funcionando. O buffet por quilo segue sendo o xodó do praça nova. De terça a domingos. Empório Amadeu. 480 marcas de vinho. E é isso ai então. Então tá. Até mais. Até o próximo vídeo.